Rapaziada, parou tudo. Hoje eu vou mostrar o novo projeto que eu lancei no meu carro totalmente em casa, mano. Vocês estão vendo ali atrás, vou mostrar com detalhes. Fica no vídeo, rapaziada. Rapaziada, seguinte, mano, esse vídeo aqui, rapaziada, vai mudar totalmente tudo que eu fiz no meu polo, rapaziada. Tô com um novo visual no meu polo, fiz totalmente em casa e, rapaziada, o negócio ficou brabo demais, mano, demais. Então, rapaziada, eu já peço para vocês que fiquem no vídeo até o final, que eu vou mostrar meu carro, como que ficou, rapaziada. Eu mudei drasticamente meu carro em casa. Então, mano, eu vou mostrar para vocês, cara, eu não estou acreditando, rapaziada, essa mudança drástica que eu fiz. Vou mostrar para vocês, então chega de conversa. Então, cê é louco, rapaziada. Mano, cê é louco, rapaziada. Vou mostrar para vocês. Então, rapaziada, apresento para vocês meu carro novo, o novo polo que eu montei totalmente em casa, rapaziada. Se liga nisso, mano. Olha essa mudança que foi feita no carro, mano. Cê está de brincadeira. Muitos vão curtir, outros não, mas eu curti demais, rapaziada. Olha isso, mano, olha isso. Rapaziada, toda essa adesivagem foi eu mesmo que produzi, eu mesmo que recortei, fiz faixa por faixa. Essa daqui não é colada, não é adesivo único, eu que montei. E, cara, olha isso, rapaziada. Mano, chamou demais. Coloquei aerofólio, né, mano? E coloquei também a adesivagem aqui e a adesivagem aqui, mano. Vou mostrar para vocês ali também, né? A parte da frente, mano. Foi totalmente eu que recortei, eu que montei esse projeto, rapaziada. Não tem. Rapaziada, colei hoje ali a testeira com o nome do canal que ficou muito brabo, mano. Se liga nisso, rapaziada. Olha isso. Olha isso, mano. Olha a frentona como que está. Se liga na lateralzona. Nossa, essa lateral ficou muito bala demais, rapaziada. O que vocês acharam? Rapaziada, se liga nesse outro lado aqui, ó. Já dá para vocês terem mais uma noção aí de como ficou esse projeto. Mano, foi feito toda a mão, né? Essas partes de adesivagem aqui foram feitas à mão também. Inclusive, essa daqui, rapaziada, eu não ia envelopar aqui de preto, ia deixar da cor do carro mesmo, né? Só que eu trouxe aí esse projeto da parte preta, preto fosco, que eu achei que ia chamar. Não ligue pelo risco aqui, mas foi feito, não sei por quem, alguém que tem inveja, né, mano, das nossas coisas. Vai e faz a maldade aí, pegou uma chave e riscou de porta a porta. É assim mesmo, rapaziada. Mas, olha isso, cara. Olha isso. O que vocês acharam, rapaziada? Dê uma nota. Vocês curtiram esse projeto? Cara, eu curti muito, rapaziada, muito. Olha isso, cara. Então, esse é um novo projeto que eu montei aí no meu polo, cara. Ficou muito louco. Uns vão curtir, outros vão me criticar. Mas, rapaziada, eu não ligo para críticas. É um negócio que me faz feliz e é aquilo que eu deixo para vocês. Se você tem vontade de fazer alguma coisa na sua vida, tem vontade de fazer alguma coisa no seu carro, na sua casa, ou seja, o que for, mano, as pessoas sempre vão te criticar. Então, se você tem um sonho, mano, vai para cima, realiza esse sonho que a vida passa muito depressa, rapaziada. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. E por dentro, carabelão, mano. Cara, o carro foi totalmente produzido por mim, rapaziada. Não teve nada que eu pedi para fazer. Tudo foi eu que fiz, eu que montei. Algumas peças meu pai me ajudou aí na montagem. Inclusive, na aerofólio, que meu pai fez parte da parte do suporte aqui do aerofólio, né, mano? Que foi essa parte de cá, ó. Essa parte de baixo aqui. Meu pai me ajudou muito. Meu pai está sempre me fortalecendo. Minha família em si está sempre me apoiando nos meus projetos. E os projetos não param. Fiz totalmente em casa. Então, esse é meu carro novo, cara. É meu novo modelo de carro, mano. Eu que montei, cara. Estou muito feliz por isso. Eu achei que não ia ficar tão bom. Comprei envelopamento e me joguei para fazer. Eu tinha feito envelopamento vermelho, rapaziada. Eu acho que vou até soltar o vídeo para vocês. Eu fazendo recorte, eu fazendo tudo envelopamento. Na faixa, aquela faixa azul do meio, era para ser vermelha. E aí, eu fiz a alteração. Eu via aquela cor azul. Falei, mano, vai chamar demais essa cor azul. Fui e fiz. E, cara, deu um resultado muito top. Eu vou soltar para vocês aí, quando eu fui fazer o preto, o cinza. Só tirei o vermelho, porque o vermelho não combinou muito. Eu não gostei muito. Mas eu vou soltar o vídeo para vocês de como que eu fiz essa montagem. Para você ver que não é peça única. Eu que montei a adesivagem. Ficou muito top. Finalizei a parte da testeira hoje. Essa faixa aqui da frente, mano. Eu fiz, pensei em fazer da mesma cor que está na lateral. Como preto, o carro é preto. Então, eu não envelopei com a fita preto fosca. Eu já deixei cinza e azul. Ficou muito top, mano. Olha essa frentona. Olha isso, rapaziada. O que vocês acharam? Mano, projetinho totalmente desenvolvido por mim. E você é louco. Eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Olha de longe como está isso aqui. Para vocês terem noção, cara. De como que está esse projeto. Cara, você está de brincadeira, rapaziada. Você está de brincadeira. Ficou muito bala, mano. Olha isso. Olha isso. Cara, gostei demais. Rapaziada, deixa nos comentários o que vocês acharam. Desse projeto que eu montei no meu carro. Projeto que foi difícil, rapaziada. Eu levei uns três dias para estar fazendo. Para estar estudando algum projetinho. Para estar aí instalando no meu carro. Muitos desacreditaram de mim quando eu fui colocar aerofólio. Quando eu fui fazer adesivamento. Tudo que eu fui fazer nesse carro, fui muito criticado. Mas eu não ligo para críticas. Isso daqui serve para o meu crescimento, né, rapaziada. Então, mais um projeto lançado por mim. Estou muito feliz, agradecido. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem me concedido na minha vida. Porque se não fosse Ele, nada disso teria sido executado, mano. Então, aerofólio ali. Deus me abençoou de eu ter achado. Cara, é sem palavras, rapaziada. Quando você tem humildade no seu coração aí. Simplicidade. Você vai para cima. Deus vai abençoando os seus caminhos. E onde você passa, Deus vai abençoando aí. E cara, estou muito feliz, rapaziada. De verdade mesmo. E é isso, mano. Então, rapaziada. Esse é o novo visual do meu carro. Que ficou muito top. Eu curti muito. Muitos vão me criticar. Eu sei disso, rapaziada. Muitos me criticam. Mas eu não estou nem aí para críticas. Eu estou aqui, não para ser melhor que ninguém. Mas eu estou aqui para lançar os meus projetos. Fazer tudo que eu tenho em mente. Porque a vida passa muito rápido, rapaziada. Então, vale muito a pena você sonhar. E se você tiver a oportunidade, vale muito a pena você colocar em papel tudo o que você sonhou. Deixa que as pessoas te critiquem, rapaziada. Mas viva seus sonhos, mano. Viva. Porque hoje eu estou vivendo, graças a Deus. Sofri muito. Andei muito a pé. Já fui muito tirado na porta de empresa. Já fui muito tirado pelas pessoas. E hoje eu estou aqui, mano. Com humildade sempre. E isso não me faz melhor que ninguém. Apenas fazendo aí. Se diferenciando com alguns projetos simples. Que pode mudar totalmente seu carro. Ou sua vida, mano. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Vamos deixando o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Estamos rumo a 20 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo. Se Deus quiser. Estamos ralando, rapaziada. E, rapaziada. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Em breve eu trago mais detalhes sobre o que foi feito. Como que foi feito. Vou soltar o vídeo para vocês. De como foi feita a recortagem. Como foi feita a adesivagem. Tinha adesivado vermelho. Aquela parte que é azul. Fui e tirei. Mas eu vou soltar o vídeo para vocês. Porque eu fiz a montagem totalmente em casa. Vou mostrar para vocês que tudo foi feito por mim. Então, é isso, rapaziada. E logo, logo eu vou mostrar com detalhes. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi feito. Como foi feito. Vocês deixam nos comentários. Que eu vou estar trazendo aí. Aquela solução para vocês, mano. Eu vou estar esclarecendo todas as dúvidas. Fechou, rapaziada? Então, é isso aí. Tamo junto. É nóis. E obrigado por tudo, rapaziada. Fica com o clipezinho aí que eu vou soltar no final. Tchau. 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 É, rapaziada. Depois de ter mostrado como ficou o carro para vocês. Aqui por dentro, na parte de cima da testeira. Olha só como que louco que ficou. Você é doido, cara. Ficou muito top, rapaziada. Os projetos não param mesmo. Estamos aí, né, mano. Mais um conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham curtido essa modificação aí que foi feita aí no polão. É aquilo, né, mano. Uns vão me criticar, mas eu não ligo para críticas. Estou aqui para ser feliz. E é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Não pode parar nunca. O carrinho está ficando da hora, do jeito que eu sonhei. Aquela época de Need for Speed, né, mano. Só quem jogou sabe como que é. Agora quem não jogou, né, mano. Não vai saber. Só vai criticar mesmo. E é isso, cara. Olha como que ficou lá atrás do Aerofólio. Top. Você é louco, rapaziada. Então é isso aí. Vamos ficando com o vidião. Estamos indo para casa agora. Terminamos o projeto hoje. Depois de três, quatro dias fazendo o projeto. Adesivando, tirando. Gravando. Nossa, foi muito brabo. Mas estamos aí, mano. Estamos aí. Lançando os projetão. E Deus vai abençoando, cara. Quando você tem Deus no seu coração, Deus na sua vida, cara. Ele transforma muitas coisas, rapaziada. Transforma muitas coisas mesmo. Acredite sempre. Coloque e deposite todas as suas esperanças, toda a sua fé, todo o seu caminho. Nas mãos dele. Ele vai cuidar direitinho para vocês, rapaziada. Então é isso. Vamos ficando com o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like. Se inscreva no canal aí. Ative o sininho. Compartilhe o máximo. Tamo junto. É nóis. E fui, rapaziada. Obrigado por tudo, mano. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma